já 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 vai já levou, levou, levou e já peraí olha a gente quando tá aqui em casa gente, a gente mudou tudo assim porque ficou assim, mas passa porque acho que é um outro dia, parabéns do aula, então por isso que tá aqui, vou gravar de novo com vocês ao vivo beijo eu vou fazer uma live ano passado já gente, essa voz é minha amiga ele é meu irmão e ele tá fazendo isso vai, de novo, amor já pare